O que é que tá acontecendo, meu amor? Você não quer falar comigo? Não. Não, não tenho nada pra falar, não. Fala pra mim. O que tá acontecendo com você? Nada. Nada. Me abraço. Me abraço. Não é nada, não. Ó, besteira, tá? São só inculcações. Não é nada importante, não. Eu te amo muito. Você sabe disso. Repete. Eu te amo também. Repete. Repete. Porque eu tenho tanto medo de perdê-lo. Não, não, não. O que é isso, meu amor? O que é isso? Você não vai me perder nunca. A gente se ama. Conta pra mim. O que que tá acontecendo com você? Nada. Tá acontecendo nada, não. Você não confia em mim? Confio. Pra que falar? Pra que? Eu te amo. Eu te amo. E é isso que basta. Só isso. Quer saber, Rosa? Eu estive pensando esses dias todos e tomei uma decisão. Mas eu tenho até medo de saber qual é. Sobre o Geraldo, né? É. Ai, eu vou lutar por ele, Rosa. Eu vou lutar pelo amor dele. Você vai sofrer de novo. Eu vou nada. Ele não tem casamento nenhum com a Cláudia. É tudo mentira. Pois eu acho que você devia esquecer esse homem. Esquecer. Eu vou lutar pelo amor dele. a falar no meio de toda essa gente. Quer um chazinho? Mas que chazinho? Vai, desembucha. Eu quero cervejinha. Eu quero voltar lá pro bar. Fala logo. Bom, o que eu tenho... Bom, é isso. O que eu tenho pra falar pra senhora é a respeito de dona Cláudia. Da Cláudia? O que que é? O senhor descobriu alguma coisa sobre a vida dela? Descobriu ou não descobriu? Fala, tio José. Fala logo. Eu preciso saber. Doutor Juarez, o senhor ainda precisa de alguma coisa? Não, não. Obrigado. Os peritos já terminaram o que tinha que fazer aqui. O senhor me desculpe o transtorno, mas quando a família dá queixa na polícia, a nossa obrigação é apurar. Claro, claro. Eu compreendo. O senhor vai ser convocado pra depor na delegacia. Provavelmente amanhã de manhã. Os outros médicos e enfermeiros que cuidaram da vítima também vão ter que ir. Sei. Nós estamos todos à disposição. Muito obrigado, doutor. Eu acompanho o senhor até o elevador. Por favor. Doutor Fontana, uma entrevista, por favor. Eu não tenho nada a declarar. Houve realmente, houve médio? Eu, médico, doutor? Não, não, nada a falar, nada a falar. Uma declaração, por gentileza, doutor Fontana. Essa confusão vai nos custar muito caro.